Fala aí amigos do YouTube, estamos aqui com mais esse vídeo e hoje eu comprei essa super maquininha de lavar roupa por apenas R$30,00 na Shopee, com frete e tudo, frete grato, peguei e eu vou mostrar para vocês o funcionamento dela aqui, muito top, para estar lavando roupas pequenas, roupas de academia, roupas mais leves, vou mostrar como é que funciona aqui então. Aqui está, coloquei a maquininha aqui dentro, depois eu mostro para vocês, depois eu mostro para vocês, primeiro eu vou mostrar aqui o funcionamento, coloquei uns dois par de meia, meia mais grossa, carregador de celular, vem com o cabinho USB, vem com essas ventosas aqui, vou ligar então, primeiro eu tenho que pegar um pouco o embalo, e ela mete ficha depois lá. Claro que ela não vai conseguir tirar essa desencardia de roupa, mas ela é bem forte até, ali ó, por apenas R$30,00 essa maquininha de lavar roupa aí, para levar nas viagens junto, vai na praia, as roupas de praia aí, as biquinhas das mulheres, muito top aí, não ocupa espaço, ela fica alternando a movimentação. Deixa eu tirar aqui debaixo ela agora, tem que desligar. Ela tem, como eu disse, tem as ventosas ali, duas ventosas, aqui tem mais um monte de ventosas aqui embaixo, a gente coloca aí, vou colocar minha roupa da academia, que foi, ó, puxou, essas meia que eu vou jogar na máquina de lavar roupa, que eu só coloquei para teste, daí a gente vai colocar a minha roupa da academia aí dentro, tirar essa, ó, sujou um pouco a água, trocar a água aí, para colocar a roupa da academia. Então galera, coloquei a roupa da academia aí, ixi, estão enchendo de água, agora vou ligar a maquininha, eu só uso para colocar um pouco de maciante nessa roupa, como eu só suei, não está sujo, vamos ver como é que ela vai sair aqui para a roupa da academia aqui. Está patinando um pouco, eu acho meio pesado, certo? Vamos lá pegar o embalo. Tem que pegar um pouco de embalo aqui, depois ela pega no tranco. Bom, achei uma, achei uma outra forma de colocar na lateral também, e está funcionando melhor até aqui embaixo, depende da quantidade de roupa, eu coloquei uma camisa e uma, uma bermuda, né, aí ele, ele pesa mais, né, mas olha, está funcionando bem até, vai girando, girando a roupa aí. Show de bola, galera. É isso daí, galera, então olha aqui, ó, bem que forte o aparelhinho, testado e aprovado o nosso aparelhinho da ma-roupa. Valeu, galera, abraço a todos, e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo, e eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem comprar esse aparelhinho aqui também, por apenas 30 reais.